Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Liverpool. Quer saber quem são as companheiras do gigante inglês? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande atacante brasileiro Roberto Firmino, ele tem 30 anos e é casado com a Larissa Pereira. E juntos, o casal tem três filhos. O meio campista Chamberlay, ele tem 25 anos e é casado com a Peria Eduardes. Ela é cantora e sua conta no Instagram está chegando a 16 milhões de seguidores. E juntos, o casal tem um filho. O atacante português Diego Jota, de 25 anos, ele namora com a Ruth Cardoso. Ela tem 25 anos e seu Robin favorito é viajar pelo mundo. E juntos, o casal tem um filho. O Alisson Becker, goleiro do Liverpool e da nossa seleção brasileira, ele tem 29 anos e é casado com a Natalia Becker. Ela é embaixadora da OMS para promoções de saúde e juntos, o casal tem três filhos. O Thiago Alcântara, craque do Liverpool e da seleção espanhola, ele tem 31 anos e é casado com a Júlia Vigas. Ela é presidente de futebol da Escolinha do Thiago e juntos, o casal tem dois filhos. O Fabinho, volante do Liverpool e da nossa seleção brasileira, ele tem 28 anos e é casado com a Rebeca Tavares. Ela tem 27 anos. O zagueiro Matique, ele tem 30 anos e é casado com a Larissa Matique e juntos, o casal tem um filho. O colombiano Luiz Dias, ele tem 25 anos e é casado com a Gera Ponce. Ela também é colombiana e juntos, o casal tem um filho. O uruguaio Davies Nunes, ele tem 23 anos e namora com a Lorena Mana. E juntos, o casal tem um filho. O zagueiro Joey Gomes, ele tem 25 anos e é casado com a Tamara Gomes. O Alisson Becker, goleiro do Liverpool e da nossa seleção brasileira, ele tem 29 anos e é casado com a Natália Becker. Ela é embaixadora da OMS para promoções de saúde e juntos, o casal tem três filhos. O zagueiro Matique, ele tem 30 anos e é casado com a Larissa Matique e juntos, o casal tem um filho. O zagueiro Joey Gomes, ele tem 25 anos e é casado com a Tamara Gomes. O Fabinho, volante do Liverpool e da nossa seleção brasileira, ele tem 28 anos e é casado com a Rebeca Tavares. Ela tem 27 anos. O Thiago Alcântara, craque do Liverpool e da seleção espanhola, ele tem 31 anos e é casado com a Julia Vigas. Ela é presidente de futebol da Escolinha do Thiago e juntos, o casal tem dois filhos. O atacante português Diego Jota, de 25 anos, ele namora com a Ruth Cardoso. Ela tem 25 anos e seu Robin favorito é viajar pelo mundo e juntos, o casal tem um filho. O colombiano Luiz Dias, ele tem 25 anos e é casado com a Gera Ponce. Ela também é colombiana e juntos, o casal tem um filho. O meio-campista Thiam Berlay, ele tem 25 anos e é casado com a Periê Eduardes. Ela é cantora e sua conta no Instagram está chegando a 16 milhões de seguidores. E juntos, o casal tem um filho. O grande atacante brasileiro Roberto Firmino, ele tem 30 anos e é casado com a Larissa Pereira. E juntos, o casal tem três filhos. O uruguaio Davies Nunes, ele tem 23 anos e namora com a Lorena Mana. E juntos, o casal tem um filho. Mas e aí torcedor, o que achou das namoradas e esposas dos jogadores do Liverpool? Comenta aqui embaixo. E lembrando que outros jogadores que não aparecem no vídeo, como no caso do Salah e do Van Dijk, é porque até o momento do vídeo, os jogadores estão solteiros. E não se esqueçam de deixar o like, vai estar ajudando muito o canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui!